Sejam bem-vindos ao Monero Café, a vossa tasca sobre Monero, agregada ao Criptocafé. Eu sou o Malman, comigo tenho de um lado o Kiko, aqui o nosso guardião da pool. Do outro lado tenho uma pessoa que tem um obsequio tão grande, quando entra aqui no nosso Gitsi para gravar, o Zotor, que é o Charuto. Olá pessoal! Alô, alô, como é que está a conexão desse lado do Tóor? Epá, tu estou a ouvir as cortes. Não estou a ouvir as cortes, pronto, a gente depois na edição mete tudo bem, não te preocupes. Estamos aqui para fazer o segundo episódio do Monero Café, como o Kiko disse, eu já o apelidei de Monero Café, se vocês não concordam ao azar. Acho que podemos começar, se calhar, pela coisa que as pessoas gostam mais de falar, vamos começar por falar do preço do Monero, que o nosso último episódio, dia 3, o Monero estava a 69€, e hoje é dia 17 de Fevereiro, está a 212. Temos aqui uma apreciação quase de 100%, não é? 50. 100? 100, 100, 100. Existe alguma razão para esta subida, Kiko? Epá, acho que isto é bem derivado do gandpump que levou o Bitcoin, não é? E a certo momento há sempre, já sabemos, que vai permear para as altcoins, e acho que apanha o Monero aqui, como as outras, não é? Finalmente. Finalmente, já merecia. Nós estamos com o preço mais alto em euros, o que parece que é brutal, mas nós aqui das criptomoedas, pelo menos quem está cá há mais tempo, não achamos muita piada ao preço não ter acompanhado o Bitcoin. Em termos do preço do Bitcoin, estamos abaixo do nosso, o que a gente achava que era o suporte, que era o 0.007. O que é que achas disto, Charuto? Pois, acho que é um valor muito baixo para BTC, para XMR BTC. Pá, pelo menos 0.01, na minha opinião. Mas... 0.01? Sim. Ah, 0.01 era... Sim. Opa, eu por acaso lembro-me que falámos com uma pessoa aqui na nossa comunidade, não vamos referir nomes porque não tínhamos autorização, mas num dos nossos encontros e a aposta dele era quando o Bitcoin tivesse a 50.000 euros ou dólares, indiferente, para o que estamos a falar é indiferente. O Moner chegaria aos 5.000, ou seja, o XR 0.1 BTC por Moner. O que a gente agora estamos a ver é que estamos bastante longe disso. O que é que achas disto, Kiko? É injusto? Não, obviamente que não. Mas acho que desta vez nós também tivemos um... pá, um azar, entre aspas, não é? Que quando o mercado começou a pampar, principalmente o Bitcoin, foi aquela fase em que nós tivemos aqueles ataques à rede e ao mesmo tempo também que fecharam duas exchanges. Fecharam duas exchanges não, mas deixaram de trader a Moner. E eu acho que isso na altura inibiu um bocado o preço também de acompanhar a pump. As restrições estão. Então nós estamos, se calhar, a ter uma pump retardada. Não sei se vai também durar... Retardada no sentido de que está atrasada no tempo ou retardada, retardada? Nos dois. Mas, não sei, vamos ver. Agora, se acho que o preço face ao Bitcoin é baixo, sim, acho que sim. Eu, por acaso, estava aqui a comparar os euros com os BTCs. Eu, em termos de euros, como disse, acho que o preço é... Apesar de ser muito giro e nós gostamos que o preço esteja sempre mais alto, eu gosto mais da utilidade do token do que propriamente do preço. Mas, sim, estou todo a favor que o preço chegue aos 50 mil milhões de euros. Eu acho que estarmos aqui no... Tivemos muito tempo a rondar os 100 euros, o que criou alguma estabilidade. E para as pessoas que realmente dão uso ao token, que, pelo menos, a minha perceção é que cada vez temos mais pessoas a usar o Monero do que simplesmente a guardar, para essas pessoas a estabilidade acaba por ser melhor do que a subida e descida. Porque nestas subidas que nós temos, que são de repentinas, em que de um dia para o outro só 20 ou 30 euros, depois também tens correções de 20 ou 30 euros e não é muito fixe para quem quer usar o token. Pelo menos esta é... Sim, tipo... Dado que o Monero tenciona ser uma moeda, não é? Ou funcionar como tal, a estabilidade seria desejável, não é? Mas, pronto, até atingirmos aquele preço que a gente gostava que ele tivesse, se calhar, vamos ter alguma estabilidade, que é normal. Pois, e como o nosso colega do outro café, o Florocas, diz, é normal. Enquanto o mercado vale tão pouco, o mercado do Monero neste momento vale... Acho que está a valer 4 mil milhões de euros. É normal que haja esta volatilidade. Mas, pronto, eu continuo a achar que, em termos de euros, estamos fixos. Uma coisa que, se calhar, podemos apontar e que é bom para fazer o preço subir é a inflação, o número de moedas criadas por dia. Que, neste momento, o Monero está a criar cerca de 843 moedas por dia. Todos os dias desce mais um bocadinho. E já está abaixo do Bitcoin, que cria 900 moedas por dia. Ou mesmo do Ethereum. O Ethereum cria uma quantidade estupida de moedas por dia. São 11 mil e 500 moedas. Isto é positivo, não é? Isso, em teoria... Sim, em teoria, introduz escassez, não é? Mais escassez no mercado. Há menos moedas a ser geradas. As que já existem passam... E tem que entrar menos dinheiro, pelo menos para manter o preço igual. Sem grandes oscilações. Agora, se calhar, introduz alguma pressão de sell nos miners, não é? Porque como a reward diminui, eles vão ter sempre uma tendência para ir vendendo. Ao contrário do Bitcoin, que é estável. E é sempre aquela coisa, se estás a minar para guardar, ou se estás a minar só para pagar as contas. Sim, mas tu ao saberes que a reward diminui constantemente, se calhar tens mais pressão. Também sabes. O preço também está a subir continuamente. Por isso, acabo-me por criar um balanço. Sim, esses dois aspectos. Sim, em teoria, não é? Na prática, o preço é o estável durante um ano. Pois, sim, sim. Esteve bastante estável. Irritavelmente estável. Estavas a dizer que querias uma moeda, lá está. Pois, sim, sim, sim. Estava-se a comportar como tal. Estou-me a contradizer, não é? Estou-me a contradizer. Sim, por favor. Eu quero as duas coisas, não dá. Tenho aqui um diabo que está com o anjo. O diabo era isto. Agora pompava e ficava estável no topo. Exatamente. É tudo. Não, porque é engraçado. Se pensares nisso em relação ao Bitcoin, nós estamos a falar antes, o Bitcoin pompou e chegou aos 20 mil, que muitos já achavam que era o teto. E se calhar muitos venderam nessa altura e, entretanto, tiveram que recomprar a um preço mais alto até do que o que venderam, não é? Porque, na regra geral, o Bitcoin chegaria aos 20 mil e crachava, não é? Como tinha acontecido no passado e isso, desta vez, não foi bem assim. Ou seja, aí há uma descentralização até nos fundos, porque aquela malta que tinha fundos, de repente, não é? Se calhar agora tem menos. Os fundos não estavam seguros, não é? Posso ser... Charuto, o que é que achas do preço do Monero? Até onde é que achas que a gente vai? Teja a opinião? Epá, acho que depende muito do preço do Bitcoin. E também depende muito do time frame que tu me dás, do espaço temporal. Se tu me dizes a dois anos, a dez anos. Até o próximo teto de Monero, eu diria que será à volta dos mil euros, mil dólares. Qualquer coisa assim, na minha opinião. Estamos todos a apontar para o mesmo lado. Vai correr mal, não vai escalar. Acredito, daqui tipo a cinco anos, se calhar, dez mil. Pronto. São assim... É melhor que os nossos ouvintes saibam que isto é de futurologia. Nós somos adeptos de Monero, por isso que fazemos aqui uma coisa separada do CryptoCafé para falar apenas de Monero. Acho que nós os três, se pudéssemos escolher só uma moeda, seria Monero. E mais nenhuma. E se calhar aqui quem escolhe é só uma. Mas pronto, isto é apenas futurologia e nós já iríamos tentar dizer que a nossa moeda vai mandar nisto tudo. Como é evidente, não sabemos. Já agora, estávamos a falar da inflação. Se calhar, vamos falar um bocadinho da inflação de Monero, que começou em 15 moedas por minuto e tem uma inflação que de bloco para bloco é um bocadinho menos. Todos os blocos diminuem um bocadinho, ao contrário do Bitcoin. O Bitcoin tem uma inflação que é igual e muda de 4 em 4 anos. O Monero, de bloco para bloco, vai reduzindo. Até que há de chegar a um ponto, que é os 0.3 Moneros por minuto. Dois minutos. Vocês neste momento estão... 0.6. Ah, ok, ok. Vocês estão a ouvir a minha gata neste momento, não se preocupem. É só... Faz parte, faz parte. Estes 0.6 Moneros por bloco, ou 0.3 por minuto, vai ser o teto mais baixo possível de inflação. Ou seja, nunca vamos criar menos do que isso e a inflação vai ser infinita, o que deixa algumas pessoas chateadas. Preferiam ter um número de moedas limitada. Primeira pergunta. Acham que foi correta a forma como o Monero fez o seu calendário de distribuição de moedas, que é bastante diferente do Bitcoin. E a segunda pergunta é o que é que acham da telemission, que é a tal questão de criarmos uma moeda que está constantemente a ser criada. Se calhar começamos pelo charuto. O que é que achas, charuto? Epá, a curva da emissão da moeda acho que é um bocado... Como é que eu ia dizer? Sobe demasiado rápido. É uma curva que durou muito pouco tempo comparado com a curva de Bitcoin. E acho que isso é um bocado injusto para quem entrou cedo e para quem entra tarde, mas pronto. Não acho que seja assim o fim do mundo, porque no final de contas o que é mais importante é a tecnologia que está por trás. Não é tanto a curva de emissão. Em relação à telemission, acho que é espetacular. Claramente não estou do lado da malta do Bitcoin que acredita que a Max Supply e uma moeda deflacionária é extremamente importante, porque eu acho que como as economias globais crescem, como a economia global cresce, acho que também faz sentido que a emissão cresça. Desde que a emissão seja controlada e não seja do género como aos governos, que vamos lá imprimir dinheiro porque nos apetece e imprimem dinheiro. Vamos lá imprimir dinheiro porque não temos dívida. Eu acho que o importante é ter uma emissão controlada. Não interessa que se está sempre a ser imprimido. Desde que as pessoas saibam para ver e saibam o que é que está a acontecer, acho que não há problema. Por isso sou muito a favor da telemission. E não é só isso. Já agora, só deixa-me só acrescentar. É que estás a falar da inflação, como é claramente controlada, mas 0.3 monedas por minuto é bastante pouco. A moeda acaba por ser na mesma deflacionária. Exato. E tanto para dizer em termos percentuais, como o valor é sempre o mesmo e a supletação para aumentar, em termos percentuais está sempre a baixar. Por isso sim, eu acho que é uma ideia perreira. Garanto que os miners têm sempre um reward e não temos preocupações. Ah, será que as FIIs vão ser suficientes? Como muita malta no Bitcoin fica assim com essas questões. Será que vai ser suficiente para proteger a rede? Nós ao menos temos isso garantido no monero. E será que 0.3 moneros por minuto é suficiente para proteger a rede? Kiko? Vai depender sempre do preço do monero, não é? Porque 0.6 pode valer muito, não é? Ou pouco. E disso dita um bocado, acho eu, o incentivo ou não para os miners continuarem a minar. No Bitcoin acaba por ser o mesmo. A questão é se as FIIs chegam. Se o 0.00 whatever for a FII do reward de um bloco de Bitcoin, se isso cobra os custos dos miners e os mantém incentivados a minar. Eu acho que a grande diferença aqui é que ficas a depender, no caso do Bitcoin ainda pior, que só tens um megabyte de bloco para usar, ficas a depender que as transações sejam extremamente caras. E não acho que isso seja muito, muito fixe. Sim, é isso. É uma competição pelo espaço do bloco, não é? Se calhar, já que estamos a falar da mining reward e do espaço do bloco, podemos falar de mais uma tecnologia como o NER tem. Vocês já ouvem estes episódios e vão ouvindo falar pouco a pouco como é que isto funciona, que é o tamanho do bloco dinâmico. No caso do Bitcoin, o bloco é de um megabyte, quase dois megabytes que o segue o IT, e não se sabe quando é que vai aumentar, se algum dia vai aumentar. No caso do Monero, é dinâmico, neste momento são 300 bytes por bloco, que saem dois em dois minutos, mas se começarem a sair blocos de 300 kbytes, estava a dizer bytes, é kbytes, se começarem a sair blocos de 300 kbytes, os mineradores podem aumentar um bocadinho o bloco, e à medida que vão aumentando, vão tendo permissão para continuar a aumentar. Isto faz com que tenhamos um tamanho do bloco dinâmico e que permita ter muito mais transações do que o Bitcoin. Vocês têm opinião sobre esta tecnologia? Sim, ainda voltando à telemission, também uma coisa que é boa é que compensa pelas moedas que também se vão perdendo, porque o Bitcoin também tem esse problema que não só a supply é limitada, como as moedas perdendo-se são irrecuperáveis, e a telemission também consegue compensar por isso. Já agora deixa-me só fazer a ponte, que eu estava para dizer isso e esqueci-me, até a telemission é necessária para termos o bloco dinâmico. Pois, também há essa ligação, não é? Se deixarmos ter o bloco dinâmico, quando os mineradores aumentam o bloco, podem aumentar o bloco contra as ações deles próprios, e atacar a rede aumentando o bloco até ao infinito, sem ter nenhuma penalização. Assim, são penalizados se aumentarem o bloco antes de ser necessário. Penso que é isto, certo, Kiko? Sim. O downside, pronto, é a supply, não é limitado. Não acho que seja um downside assim tão escandaloso, até porque só para 2040 que o Bitcoin volta a ter mais supply do que o monero. Até lá vamos ter menos moneros do que bitcoins. O que é que achas do block size? Dinâmico por charuto? Epá, acho que é muito perreiro. É importante dar jeito. Faz com que não haja tanto congestionamento na rede, em termos de alturas de picos transacionais. E está bem feito num aspecto em que não é assim tão dinâmico como quanto isso. Não dá para ser abusado, ou seja, se está a haver 10 transações por minuto. E do nada passa a haver 500. O bloco não passa a acomodar 500 transações por minuto. Isso por acaso já aconteceu, vocês lembram-se? Eu acho que sim. Em 2017, ou que foi quando o preço subiu bastante pela primeira vez, a altura em que o monero tinha mais transações era no início do dia americano. e nessa hora existia tantas transações que as pessoas tinham que esperar, porque o bloco anteriormente estava mais pequeno e de repente começaram a encher blocos e demora sempre por uma hora ou coisa parecida até o bloco size se ajustar e começar a levar as transações todas. O que é uma coisa negativa até, porque pronto, aliás é negativo e positivo. Quer dizer, é difícil atacar a rede, mas depois quando existe picos, imagina que o pico é sempre no mesmo sítio, existe um país que usa mais monero que o outro. Quando esse país começar a transacionar vai sempre demorar algum tempo até ele conseguir absorver tudo, todos os dias. Mas se nós notássemos isso como comunidade, tenho a certeza que forcávamos ou fazíamos uma atualização. A comunidade do monero também tem essa vantagem, é que é muito, está sempre a olhar para o que se está a passar, os developers estão sempre a prestar atenção e quando é preciso fazer ajustes, nós não temos medo em fazer ajustes como muitas vezes a comunidade de Bitcoin tem. Até agora tem corrido bem. Falando em ajustes, se calhar passamos então para o próximo tema, que é as redes peer-to-peer, nós no episódio passado falámos que o monero estava a ser atacado e continua a ser atacado durante algum tempo. Acho que já não está, porque não, vocês sabem. Não, continua a ser atacado. Continua a ser atacado. Mas as novas versões da wallet já mitigam bem os ataques e já não há assim grandes problemas. Só quem está a correr versões mais desatualizadas é que tem problema. Mas os números maliciosos ainda lá estão. E tu consegues, se estiveres a correr a última versão e não estiveres a correr a banlist, vais ver nos logs, eles vão constantemente a ser banidos. Mas por isso é prova que está a funcionar bem. Temos uma pessoa bastante empenhada em pagar para o monero ser testado. A questão é que se calhar ainda existem bastantes nodes na rede, porque não foi necessário um hard fork, não é? Neste caso, este foi um upgrade apenas ao software. Quem aplicou, aplicou, mas quem não aplicou não está fora da rede e continua a poder potencialmente ser atacado. E lá está. E talvez a razão por que eles também continuam é porque isto tinha por trás as intenções de tentar de anonimizar transações. A foda do monero é bacacá. E se calhar isso continua, não é? Pelo menos até o próximo foro. Vamos ver. Não deve durar muito. Não sei bem quando é que está a ser planeado, mas normalmente é para esta altura do ano. Já não são seis meses. Já não? Ah, o próximo vai se caminhar. Não, não é um por ano. Ok. Mas eles estavam a ponderar por causa disto fazer seis meses na mesa. Não sei como é que ficou isso. O ataque com o que estávamos aqui a falar foi à rede peer-to-peer e não propriamente à forma como a monero funciona. As transações e isso. Pelo menos até agora parece que estão à prova de bala em bulletproofs. E o que aconteceu na rede peer-to-peer, já não me recordo se quer que falámos isto no episódio passado. Ah, foi há dois meses. O que aconteceu foi que os nodes, os nós de rede que estavam ligados uns aos outros, acabavam por ser interceptados por nós maliciosos, que faziam com que eles crachassem. Mandavam dados inválidos. De forma... Um dos ataques que eu me lembro, que foi o que eu mais gostei de assistir, eles basicamente mandavam lixo para o nó, tanto lixo que os nós acabavam por bloquear por falta de memória. E o que se está a ponderar é que a pessoa que ajudou a mitigar estes ataques, uma pessoa anónima, que ninguém sabe quem é, reescreva a forma de comunicação entre os nós, o peer-to-peer. Fizeram um crowdfunding, fizemos um crowdfunding na comunidade, participaram 82 contribuintes, 82 pessoas contribuíram para angariar 240 monerdos para esta pessoa desconhecida. Ela é mesmo desconhecida, ninguém sabe quem é. E o que esta pessoa vai fazer é reescrever e optimizar a comunicação peer-to-peer de forma a que estes ataques sejam o mais mitigáveis possíveis. Vocês confiam neste anónimo, Kiko? Começando por aqui. Não temos que confiar no anónimo, temos que confiar no código, não é? Tem sido assim desde o início. Em teoria o código vai ser revisto e se tudo estiver bem, porquê não? Não tenho problemas nenhum sem que ele seja anónimo. E tu confias no anónimo, professor? Eu estive a ler um bocado sobre isso, não muito, mas vi que foi o Celsta que acho que realmente conhece a identidade dele e que foi a partir do Celsta que ele fez aqueles commits para resolver aqueles erros, para tentar resolver aqueles erros dos ataques. E, pelos vistos, o Celsta confia muito nele. O Celsta é um membro da comunidade que também é de confiança. O MoneroMu gostou do código que ele fez, que ele produziu. E isso para mim é suficiente. Ter dois membros assim prominentes da comunidade como o Celsta e o MoneroMu a aprovarem, para mim é mais do que suficiente. Agora, é ver como é que corre. Mas acho interessante com o novo coder, com potencial venha para o projeto. Eu, por acaso, não sabia que tinha sido o Celsta. Eu já o conheço da comunidade há algum tempo e não sabia que era ele, mas sendo ele ainda mais confio. Aumentou a tua confiança. Isto funciona à base da confiança. As comunidades por norma são assim. E as pessoas que estão cá há mais tempo acabam por ser beneficiadas porque apanham o trust, a confiança da comunidade. Já peguem créditos, não é? Tem créditos de karma que depois dá-lhes Moneros. Aqui no nosso sistema de crowdfunding. Seguro que temos de falar de outro crowdfunding que foi feito, que foi para auditar o Bulletproof+, que é a tecnologia usada para ofuscar as quantidades nas transações de Monero. E parece que fizeram agora o review do código para fazermos a implementação do Bulletproof+. Pelos vistos, não encontraram alguns problemas, mas nada de preocupante. Tudo resolvido. E parece que esta atualização vai nos dar mais 5 a 10% tanto de espaço como de velocidade de verificação nas transações, o que é positivo. É espetacular que qualquer porcentagem, 5 a 10%, não é muito, mas ao longo do tempo, cada atualizaçãozinha, 5 a 10%, ao final de um tempo começa a fazer diferença. Nós temos que, as nossas transações são cerca de 4 vezes maiores e com mais tempo de verificação que o Bitcoin. O objetivo é um dia estar quase ela por ela. Acho que já não é 4 vezes, acho que são 3. Depois, com as utilizações que foram feitas recentemente, o salto foi grande, nesse sentido, sim. E depois tem as outras implicações, não é? Ocupamento de espaço na blockchain, na blockchain cresce mais devagar, é preciso menos RAM, é preciso menos... Por cento que não, vamos pensar que é 5%. Em 20 transações, estás a poupar uma. É brutal, é brutal. Permite escalar melhor com o tempo, em todos os sentidos. E já agora, vamos passar então para outro crowdfunding, que isto, o Moner só é só crowdfundings, a pessoa já engaria a dinheiro, tem dinheiro a mais. Crowdfunding da Tesla, pelos vistos, a comunidade Moner, o Moner Outreach, é uma parte da comunidade, a comunidade Moner é muito grande, mas alguns membros específicos de uma subcomunidade juntaram-se e fizeram um crowdfunding com o objetivo de fazer com que a Tesla aceitasse Moner como pagamento. Vocês devem estar informados que o Elon Musk disse que, e estava a ponderar como se a aceitar Bitcoin, o objetivo destes membros era fazer com que ele, ao mesmo tempo, comece a aceitar Moner, e então juntaram Moneros para comprar três Teslas, que mais tarde seriam oferecidos a três instituições. Isto é um caso de propaganda, a nossa comunidade tenta fazer propaganda do Monero. O que é que achas disto? Eles estão-se a tentar vender? Eu acho ridículo, honestamente. Ridículo. Mas o que eu acho mais ridículo ainda foi terem usado o Community Crowds, o CCS, pronto. Porque basicamente aquilo foi tudo... O crowdfunding oficial do Moner. Exato, porque aquilo foi tudo pre-funded, já estava tudo marcado quem é que ia contribuir e já tinham angariado os fundos, antes de sequer terem feito o post no CCS do Moner. Por isso, eu acho que não é para isso que serve o CCS do Moner, e acho que aquilo nunca na vida devia ter sido aprovado, porque normalmente tu tens ideias que ficam lá uma semana, duas semanas para aprovação, à espera de feedback, e aquilo em menos de um dia foi aprovado, e acho que deixou assim uma imagem um bocado triste, um bocado de shitcoin, porque são os shitcoins que fazem isso, honestamente. Eu, quando penso nesse tipo de coisa, penso tipo num dash, penso... Eles foram tirar a ideia. Eu não estou contra o Moner Outreach ter a iniciativa e tentar promover, no fundo é para isso que eles lá estão, não é? Agora concordo com a cena que o Charuto diz em relação ao crowdfunding. Ainda para mais chatinho, os fundos muito menos precisavam de estar a sequer a tentar, não é? Que eles tentassem, acho bem, porque acho que devemos ter essa abertura, quer a gente concorda ou não, não é? Ou é descentralizado ou não é descentralizado, e se for descentralizado, às vezes vamos ter que levar com coisas que também não gostamos, não é? Sim, certo. Ainda agora estamos a falar dos pontos de karma das pessoas que estão mais ativas na comunidade. As pessoas que fizeram este crowdfunding tomaram partido estes pontos de karma. Basicamente tinham acesso a que o CCS deles fosse aprovado. Sim. Foi o... Já não sei bem quem é que foi, mas sei que a Keikoala esteve envolvida. Foi o Luigi que aprovou. Pronto. Eu acho que no fundo não foi assim tão mal, porque também se aprendeu um bocado com aquilo. Porreira que, com cada erro, parece que a comunidade vai aprendendo. O que é bom. Não acontece muito com as vezes as comunidades, mas penso que no futuro não voltará a acontecer, que acho que vai haver mais discussão, vai haver mais escrutínio. E... Não estou assim tão contra, mas achei um bocado uma onda terem posto aquilo no CCS. Ok. Por acaso, achei a piada, mas lá está. É como estávamos a dizer, é... É uma estratégia... Ou seja, isto não é... O marketing é necessário. Nós precisamos que o Moner chegue às pessoas. Elas precisam que saibam que existe esta ferramenta para saber que a podem usar. Agora, se é a forma correta, pá, não sei. Também fica um bocado na dúvida que fosse a melhor maneira. Mas pronto, eu também já tentei publicitar o Moner, se calhar formas que eram erradas e acho que vamos aprendendo com o tempo. Exato. E lá está. E acho que era o que eu dizia, a comunidade é descentralizada a esse ponto. Cada um pode fazer aquilo que bem entende. A questão aqui é, lá está, usar o sistema de funding oficial para uma brincadeira. E já agora, estava aqui a falar, a falar de fazer publicidade ao Monero. Eu tenho aqui umas canecas do Monero. Já por acaso, eu não sei se são muitas, se são poucas, já não são assim tantas. Acho que vou oferecer aqui uma aos nossos ouvintes. O primeiro ouvinte que nos mandaram um e-mail para geral arroba criptocafé.pt com a sua morada. Tem que fazer que é o IC. É obrigatório. E eu mando-vos uma caneca. Uma canequita do Monero. Acho que o Kik e o Charuto já têm uma. E pronto. Só, já que estamos a falar aqui em publicitar o Monero de forma cheat e também aproveito. As canecas são fixas, não são? São. São bem fixas. O crime também é fino. Olha lá, tens que alterar aí a cena. Eles mandam um e-mail. O primeiro é mandar um e-mail ganha. Depois só esse é que tem que enviar a morada. Ah, certo, certo. bem dito. O primeiro é mandar um e-mail a gente responde e peça a morada. Exato. Senão o malta aí não se assuste. Não, na verdade estou a oferecer uma caneca mas o que eu quero é a vossa morada. Para depois mandar publicidade de shitcoins como é evidente. Sim, manda quem tem Monero. Isso é mesmo suspeito. Ok, acho que estamos bem aqui do CCS. Vamos falar de uma coisa triste. Parece que fechou o xmr.to que o nosso grande serviço que eu usava bastante. Que recomendámos o episódio, não foi? Exatamente, recomendámos. E pronto, parece que chegou a fim. Tu usavas muito o xmr.to que xaruto. Podes perguntar isso aqui que só xavou não quero revelar a minha opção. Não, usava consideravelmente quando precisava usava e fazia falta e vamos ver. Por acaso agora mudei a minha VPN porque eu antes usava uma VPN que aceitava Bitcoin e eu pagava através do xmr.to e agora com esta cena toda descobri que havia uma VPN. Aceitava Monero direto. E pronto. E esta cena fez com que um pedaço de VPN acho que é porreiro. Ok, eu acho que isto vai fazer com que nós utilizadores de Monero ficamos mais chatos porque agora vou começar a mandar e-mails a pedir para aceitarem Monero. Pois, pronto. É uma forma de fazer também marketing. Já agora Xero toda esta publicação do Binary efeito sobre o assunto? Epá, na altura ali mas já não eu sei que já não tinham capacidade para tratar dos dados pessoais daquela forma e também disse que hoje em dia Monero era muito mais aceito em lojas e em estabelecimentos e já não era tão importante ter um serviço como o xmr.to de como era na altura quando foi lançado e eu concordo sim, faz sentido. Certo. Sim, até em termos de actions na altura não havia muitas ou quase nenhuma que aceitasse Monero. E por este andar qualquer dia voltamos a deixar de ter. Sim, estamos aí nesse caminho e também é por isso que eles estão a fechar, não é? Pois, a regulação. Eles como não queriam fazer KYC tiveram que fechar. Pelo menos foi isso que eu percebi. Já agora os nossos ouvintes que estão apenas a ouvir o episódio de Monero deem uma vista de olhos no nosso último episódio. O último não, ainda vai ser o próximo. Não sei, deem uma vista de olhos no episódio 44. Se não tivesse saído esperem um bocado. Tivemos lá connosco o Guilherme a falar de moedas privadas e o que ele nos disse é interessante e é bastante chato. Parece que na Europa as moedas privadas vão deixar de ser aceitos. Mas é que change, pelo menos. Sim, eu vou sempre aceitar Monero. Se me quiserem vender alguma coisa como Monero estejam à vontade que se me interessar eu pago com Monero. No fundo, a ideia era essa, não é? porque isso não se voltará à raiz. Mas vamos ver, não é? O preço, não sei se vai ficar muito x. A gente quer utilizar Monero que vai para um euro mas fica estável. Estou a brincar. Um milhão, no mínimo. Uma nova stablecoin. Uma nova. Ok. E pronto, acho que falta-nos falar do Minco que também era do Binary Fate. a mesma pessoa que tinha o XGMRTO e que foi mais um serviço que fechou e neste caso parece que foi porque não dava dinheiro. O Minco, já agora, o Charute usavas? Usava. Explica o que é o Minco então. Epá, aquilo basicamente é um site de apostas tipo releta com cripto. Não há skill envolvido nenhum. Aquilo é literalmente só sorte e pode ser confirmado com acho que o código open source mas basicamente acho que a ideia era que eu olhava para o oeste da transação e com base no oeste da transação via se calhava em bloco sim, do bloco e via se calhava em certos números e se calhasse depois ou recebias dinheiro ou não recebias nada e pronto, era interessante podias meter lá tipo um monero e receber 900 monero porque tinhas muita muita sorte ou então podias meter lá tipo um monero e não recebias nada foi comum e com o que eles disseram o posto que fizeram quando fecharam o minco é que fecharam porque tiveram muito pouca sorte e acho que também houve um abuso qualquer que eles falaram de um bug nos payouts não sei bem por isso pronto sim e era on-chain que também era engraçado funcionava on-chain tu enviavas uma transação e aqui era o era o monero dice era o bitcoin dice do monero já basicamente vamos fazer um Kiko vamos fazer um metes dois fundos essa questão das odds não é para perder dinheiro não não temos que ganhar mas também para menos não perder 80% para a casa 20% para os utilizadores metes os fundos da pool o Kiko os outros mais fazemos ganhar a linha foram para aquele lugar que ganhou ganhou a aposta se deixarem de receber fundos da pool .xgmars.pt já sabem foi o Kiko que fez fez um mingo os fundos da pool são sagrados toda uma carteira e call storage não se preocupe parece-me bem com isto acho que falta só falar do Matrix Charuto ah pois eu já no episódio anterior falei do Matrix tentei promover um bocadinho o Matrix que é uma plataforma um bocado alternativa ao Slack ao Discord ao Bitcoin não mas ao IRC etc e basicamente agora a comunidade de Moner está a investir mais nisso há mais membros a decidir emigrar para o Matrix decidiram fazer hosting de um servidor de Matrix e estão a integrar os canais deles nesse servidor eu pessoalmente ajudei o Justin o Samsung Galaxy Player a fazer essa integração ontem e hoje acho que é porreiro é mais uma alternativa que aos métodos de comunicação convencionais caso haja algum problema termos sempre um backup e honestamente acho que é uma alternativa melhor pronto quem gosta do IRC os sagrados do IRC como o Kiki como o Mauman continuarão pelo IRC mas aviso já na verdade está tudo ligado está tudo linkado umas coisas com as outras e também queria dizer que o Matrix o Element o Client do Matrix tem agora um modo experimental em que a aparência fica tipo aparência de IRC super compacto sem imagens de perfis por isso se calhar vocês mais old school vão gostar desse eu quero o experimental é a seguir falta também dizer que esse servidor é controlado pela Core Team pelos vistos pelo como disseram e pronto é isso parece-me bem já agora se vocês não gostam de Matrix fazem mal fazem muito mal mas se quiserem ir ao nosso IRC onde está a maior parte da comunidade portuguesa de Moner vão ao nosso IRC ao nosso IRC a ir à Freenode e entrar no Moner que traz PT mas se não tiverem também IRC podem ir ao Telegram e entrar no XMRPT que está linkado com o IRC e nós estamos lá todos podem ir dizer olá e também podem ir lá pedir a caneca se forem mais rápidos com a e-mail se sintam-se à vontade acho que com isto temos aqui os assuntos deste episódio armados vamos tentar fazer o próximo episódio mais breve isto aqui demorou um bocadinho tem alguma coisa a acrescentar? não comprem Moner ah claro não comprem Moner não sei que sejam os meus eu por mil euros mil euros Moner eu sei que há sítios que aceitam portanto mil euros se quiserem eu vendo todos os Moner que vocês quiserem eu estou a vender os meus por 990 estou mal já estás a fazer concorrência então vá pessoal nós voltamos a falar para a próxima então e fiquem bem tchau pessoal abraços e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify Youtube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana